Esse é o Ancapsul e eu vou falar sobre a manifestação do dia 12 de outubro. É, olha só, tem um monte de gente convocando para a manifestação no dia 12 de outubro. 12 de outubro é quinta-feira, sem ser essa quinta-feira agora, sem ser quinta-feira da semana que vem, na seguinte, 12 de outubro, é dia de Nossa Senhora, coisa e tal. Então, estão marcando uma manifestação para se posicionar contra a discussão do aborto. É uma discussão que realmente tem vários pontos de vista nessa história. Como eu já expliquei para vocês, do ponto de vista libertário, nem é assim tão radical de proibição de aborto. Mas eu entendo que é uma coisa justa de protestar, principalmente protestar contra o fato de que o STF está tomando para si a decisão de legislar sobre esse tema. Então, vamos entender o que está sendo feito aqui, onde é que vai ser essa manifestação, o que vai acontecer, os riscos que tem nessa história, porque sim, tem riscos. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só, o desembargador aposentado Sebastião Coelho fez um convite para todos irem às ruas no dia 12 de outubro. Vamos ouvir ele aqui um pouquinho? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho um convite especial a fazer. Dia 12 de outubro, vamos às ruas, em defesa das famílias, das liberdades e das nossas crianças. Vamos dizer não às drogas. Vamos dizer não ao aborto, que é o assassinato de criança no ventre. E vamos incentivar o Senado Federal a cumprir com o seu dever. Não é possível que as normas existentes há muito tempo sejam modificadas constantemente por aqueles que não receberam o voto popular. Pessoal, o momento é agora. O tempo do medo, o tempo da eliminação já passou. Esse tempo já passou, o cinto do meu coração. Bom, ele sai agradecendo um monte de gente lá no Instagram, o pessoal lá no 8 de janeiro e não sei o que lá. Enfim, o ponto que ele fala aqui, eu concordo. Já está mais do que na hora do pessoal voltar com as manifestações. E é um tema bacana, por quê? Porque é um tema que une muito o Brasil. Muita gente no Brasil é contra o aborto, fortemente contra o aborto. E certamente é algo que faz sentido. Dia 12 de outubro é dia de Nossa Senhora de Aparecida, a padroeira do Brasil. Então, assim, encaixa muito bem a coisa. Eu acho uma ótima medida essa manifestação. Até eu vou. Como eu disse pra vocês, como libertário, eu tenho alguns questionamentos sobre essa história porque existe a ideia de que o corpo da mulher é a propriedade dela. Então, se tem uma pessoa, e o Festo é uma pessoa com todos os direitos, dentro da propriedade privada de alguém, essa pessoa pode ser expulsa. Então, existem muitas visões sobre essa história e não é uma coisa tão direta. Mas eu entendo que a maioria do povo brasileiro é contra o aborto. E eu entendo também, e acho um absurdo, já falei isso, o STF está decidindo esse assunto. Isso não era assunto pra STF. Esse assunto tem que ser decidido no Congresso, tem que ser decidido pelo voto popular. No dia que o brasileiro votar em candidatos, votar em deputados para realmente mudar essa lei, é outra história. Do jeito que está hoje, realmente é uma agressão do STF, a vontade popular. Mais uma, né? Porque a gente está vivendo uma temporada em que muita gente se questiona. Você vota pra quê? Você vai votar no deputado, vai votar no presidente. O que o cara fizer, no final das contas, quem vai decidir mesmo vai ser o STF. Então, meio que, porra, pra que votar? Pra que perder o tempo de ir lá, apertar os botãozinhos lá naquela máquina, se no final das contas quem vai decidir é o STF, né? Enfim, então, acho bacana, pretendo participar dessa manifestação no dia 12. E, bom, e quanto a locais e horários, né? Eu fiz uma pesquisa aqui, eu não achei não, cara, olha só. A oposição vai convocar a manifestação contra o aborto no dia 12 de outubro. Então, aqui fala que o deputado Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, diz que vai marcar em várias cidades e coisa e tal, mas não dá mais informações aqui, né? Eu não sei onde é que vão ser essas manifestações, mas eu imagino que, por mera inércia, elas devem acontecer nos mesmos lugares que eram as manifestações, nos mesmos lugares e horários que eram as manifestações da época do Bolsonaro. Aqui no Rio de Janeiro, era sempre no posto 5 ali em Copacabana, por volta das 10 horas da manhã. O pessoal começa a chegar às 10 horas, lá pelas 11 horas que tinha mais gente, meio-dia que a coisa tá realmente pegando fogo. Então, eu não sei, eu imagino que seja isso, tá? Então, o que eu recomendo pro pessoal aí no Brasil é que se você tá acostumado com esse tipo de manifestação, é só ir no horário e local onde é feito. Lá em São Paulo, tipicamente na vida paulista, por volta das 16 horas. É só lembrar todo mundo, pra todo mundo tomar cuidado. É lógico, evitar violência, evitar quebra-quebra, evitar qualquer coisa. Apontar as pessoas que estão fazendo quebra-quebra imediatamente, caso aconteça alguma coisa, porque a possibilidade de alguém da esquerda querer fazer um showzinho é grande, né? Enfim, mas fora isso, eu acho que é um tema extremamente pertinente, eu acho que é um tema que atrai muita gente. E vamos ver se o pessoal tá disposto de novo, né? Eu imagino que vai acabar tendo bastante gente nessa manifestação aí do dia 12, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.